Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, essa é uma dica muito simples, mas eu espero que ela possa ser útil. Aqui a gente tem um controle remoto, isso serve para qualquer controle remoto. Você aperta os botõezinhos dele e ele não funciona. O que que acontece? Pode ser sim da pilha ter acabado, mas antes de você já comprar outra pilha, dá para você fazer o seguinte. Você vai simplesmente abrir o controle remoto, vai ter as pilhas dentro. Essas são pilhas recarregáveis, mas geralmente tem pilhas comuns. E você fala, tá aí agora? Agora é fácil, gente. Você vai pegar e vai girar as pilhas com todo o cuidado do mundo. Você vai girar, vai girando, vai girando com cuidado, com cuidado. Senão você acaba estragando a molinha. Se fizer com tudo assim, pode estragar a molinha. Você vai girando as duas pilhas. Tem que girar as duas pilhas. Aí você aperta os botõezinhos e geralmente ele vai funcionar. E por que que isso acontece? Acredito eu que é causada uma oxidação nas partes de metal com o tempo. Pode ser em locais com muita umidade. Então vai criando uma oxidação e vai perdendo o contato. Vai atrapalhando o contato aí com a pilha. E o fato de você girar, ele vai raspar metal com metal e vai tirar um pouco desse começo de oxidação aí e vai voltar o contato. Sim, mas deve se repetir. Às vezes passa uma semana, tem que fazer de novo. Às vezes até mais, né? Se você morar numa região muito úmida, tem que fazer mais. Às vezes tem que fazer dois, cada dois, três dias tem que fazer. Se for no litoral, às vezes tem que fazer todo dia. Então é isso, gente. É simples. Você só vai tirar a tampinha do controle remoto, ó. Vira a pilha. Ó, vai virando. Vai virando. Não importa o lado que seja. Se você quiser virar e voltar pro outro lado, não tem problema. Isso vai ajudar a ir tirando a oxidação aqui dos contatos. Até a pilha pode ir se oxidando com o tempo, né? E vai voltar a dar o contato. Aí você fala, tá, mas eu fiz isso e não adiantou. Aí é a hora, sim, de você comprar outra pilha, porque tem uma boa possibilidade da sua pilha ter acabado, né? Ah, mas defeitos acontecem? Sim, acontece defeito. O controle em si pode ter dado defeito. Daí você tem que substituir o controle, tá? Tem pessoal que coloca grafite e tal. Tem, tem também, tá? Mas nas experiências que eu fiz, acaba não durando muito tempo assim, né? Então acaba sendo mais indicado substituir o controle, né? Mas colocar a grafitinha nos lugarzinhos lá bonitinhos, que tem tutoriais aí que ensinam, funciona assim, tá? E dependendo dos casos, funciona, né? Mas em muitos casos é só isso, é só virar a pilha por causa disso, por causa de uma oxidação que vai criando. E daí você vai virando a pilha assim e ela volta. E você pode, inclusive, sim, tirar e recolocar ela, tá? E ela vai também ajudar. Quando você recoloca, ela raspa nos metaizinhos e volta a funcionar. Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Se inscrevam no canal, inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.